Música Nesta semana o restaurante VC, o ponto chique da cidade, está proporcionando uma descontraída noite para toda a juventude carmelitana. A noite foi de muita animação e agitação. Uma maravilhosa equipe de DJs do Rio de Janeiro comandando a festa. O restaurante ficou lotado, a juventude tomou conta de todo o espaço. Tinha visitantes da cidade de São Paulo, Campinas, Alfenas, Alterosa, Areado e é claro, a presença dos jovens de Carmo do Rio Claro que sempre fazem as noites dos finais de semana. Tocando um pouco de romantismo do pop e MPB, o cantor Alex do Rio de Janeiro. A noite by night nesta quarta-feira ficou comandada pelo Alex Aguiar. O salão do restaurante VC se transformou na noite de ontem em uma verdadeira pista de dança. A noite by night é um evento organizado pelo DJ Robson Hills que conseguiu proporcionar um grande entretenimento para a juventude. Noite dançante com muita música e clipes. O DJ André, pela primeira vez em Carmo do Rio Claro, ficou entusiasmado com a animação das pessoas. A primeira vez que o amigo Robson Hills me convidou para dar essa passada aqui em Carmo do Rio Claro. Me apaixonei por essa cidade. Mas como a gente está sempre muito pegado no Rio de Janeiro, é difícil. E pintou essa oportunidade, a gente trouxe muito clipe, muita música legal e entretenimento para essa cidade linda. Grandes profissionais mostrando talento. E o trabalho deles agitará este final de semana no salão do Grêmio Esportivo Carmelitano. Você não pode perder. Quem estava presente no restaurante VC pode comprovar o excelente resultado. E o trabalho deles agitará este final de semana no salão do Grêmio Esportivo Carmelitano.